Música Quinto dia de campo Hortaliças e segundo seminário de horticultura, 5 de novembro no Salão Comunitário de São Roque, em Passo Fundo. Sétima Citrus Flor, de 7 a 10 de novembro, em Pareci Novo. Dia 8 de novembro, excursões com agendamentos pela Emater. A Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que acontece a cada quatro anos, foi realizada durante a Semana da Alimentação no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A sétima edição da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável foi realizada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É uma conferência que tem uma preocupação com a qualidade do alimento que a gente está se alimentando. Então, a gente com isso está, com o nosso lema dessa conferência, é Segurança Alimentar pela vida saudável contra a fome e a miséria. Então, tem essas duas preocupações grandes. Uma é com a qualidade do alimento, e aí a gente está abordando toda essa problemática do agrotóxico, que está entrando muito pesado na produção desse alimento no campo. E, em segundo lugar, também a preocupação com a volta da fome que a gente tem observado que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil e, consequentemente, aqui também no Rio Grande do Sul. É um momento onde a gente está recebendo aí as delegações dos municípios. Então, vários municípios, mais de 250 municípios, realizaram conferências municipais e conferências regionais. Inclusive, uma conferência estadual temática também foi realizada dos povos tradicionais de matriz africana. Realizaram também uma conferência temática a nível estadual. E estão trazendo agora, através das suas delegações, estão trazendo essas suas preocupações, essas suas demandas aqui para essa conferência estadual. Então, a conferência é um momento onde a gente vai analisar toda a conjuntura estadual, como é que está nesse momento, o raio-x, vamos dizer assim, do momento da segurança alimentar no estado do Rio Grande do Sul. Com isso, a gente vai tirar daqui diretrizes, a gente vai tirar algumas sugestões, algumas políticas que devam ser depois implementadas pelo governo do estado, no caso. Pensar a saúde é pensar todas as etapas, todos os encadeamentos dos sistemas alimentares, né? Desde a produção, passando pelo processamento, né? Chegando nas lógicas de abastecimento. E nesse encadeamento, acho que tem elementos importantes, que é pensar um produto limpo, né? Lá do ponto de vista da produção, um produto que seja, na maior parte das vezes possível, pouco processado. E em relação ao consumo, no que diz respeito às escolhas alimentares, para a gente pensar dietas sustentáveis, talvez algo que possa ser feito, e é isso que eu vou defender, é esse olhar para os alimentos tradicionais, para os alimentos artesanais, aquele alimento preparado, produzido em casa. E aí, como eu vou abordar na minha palestra, isso remete bastante aos alimentos da avó. Então, eu vou trazer aqui, acho que o convite para eu falar nessa importante conferência, tem relação com o pão da minha avó, o pão da avó Wanda, que foi um pão que eu cresci vendo ela fazer, ajudando a fazer, e isso diz para mim de uma memória que remete a um alimento que eu sei qual é a origem, que eu sei como foi preparado, que eu sei quais os ingredientes estão ali. E acho que pegando o exemplo do pão, a gente pode descender para uma reflexão mais ampla de, bom, o que eu estou escolhendo, quais os alimentos que eu estou acessando, no sentido de que, bom, eu posso escolher comprar ingredientes de famílias agricultoras que são próximas, eventualmente de agricultura urbana, periurbana, e, na maior parte das vezes, estimular esse retorno à cozinha como algo prazeroso, convidando toda a família a estar ali, e transformar, como já nos convida o Guia Alimentar para a população brasileira, a preparação e o consumo de alimentos num ato de sociabilidade, que a gente, então, consiga entender a saúde nesse olhar mais amplo, e se volte, né, de novo à cozinha como esse espaço privilegiado para a produção de saúde. Bom, a Emater Ascar, ela apoia desde o início da organização da conferência, principalmente na mobilização dos municípios em realizar, e a realização das conferências nos municípios, e também a participação de colegas eleitos lá nos municípios, como delegados, para trazer essas propostas lá dos municípios e discutir aqui. E em São Leopoldo, nós participamos da terceira Conferência Municipal de Segurança Alimentar, que foi construída a partir de um processo de pré-conferências, foram realizadas oito pré-conferências, e, finalmente, chegando na terceira Conferência Municipal, que teve a participação de mais de 200 participantes, e foram construídas muitas propostas, que se aplicam tanto a nível municipal, mas que também têm uma abrangência estadual e nacional, que foram trazidas aqui para a Conferência Estadual. As principais propostas estão relacionadas à preocupação com a qualidade dos alimentos, então, uma preocupação grande com a aplicação e utilização de agroquímicos no cultivo dos alimentos, então, propostas no sentido de reduzir ou restringir a utilização desses produtos, e uma grande preocupação com o acesso à informação, na questão da rotulagem dos alimentos, então, questões de educação nutricional, de acesso à informação sobre o que se está consumindo, e muitas propostas de fortalecimento da agricultura urbana, que é um assunto que está emergente no nosso município, e que também tem aplicação, acho que, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Propostas de fortalecimento dos espaços de cultivo urbanos. A exposição O Joio no Rótulo trouxe uma reflexão sobre os alimentos industrializados que consumimos, com relação à rotulagem dos produtos. A gente sabe que a rotulagem dos alimentos quase sempre está muito escondida, quase sempre está lá atrás, umas letrinhas miúdas, a gente conhece muito pouco o que está escrito, e esse grupo que a gente participa, que se chama Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, propõe que sejam alertas frontais, na forma de triângulos, simples de visibilizar, para a população conseguir enxergar alto em açúcar, alto em sódio, alto em gorduras. E com essa exposição, então, a gente está procurando mostrar para a população em geral que é muito importante a gente se atentar para o que tem por trás da publicidade, principalmente a publicidade infantil, que ela é sedutora, né? Então, o que a gente está trazendo é assim, mostrar que não é o que parece. Muitas vezes eles colocam natural, muitas vezes eles colocam rico em fibras, e quando a gente vai ver a comparação entre um produto e outro, é a mesma coisa, muito açúcar, muito sal e muita gordura. O evento integrou a Semana da Alimentação no Rio Grande do Sul, que teve como tema segurança alimentar, pela vida saudável e contra a fome e a miséria. A programação encerrou no domingo, com atividade na Redenção, em Porto Alegre. A nonagésima terceira edição da Expofeira de Pelotas atraiu os mais variados públicos. Mostras da gastronomia regional, produtos da agricultura familiar, leilões de bovinos, exposição de máquinas, shows e atividades culturais, fizeram parte da programação. E a nossa equipe foi até lá, conferir os principais destaques desse ano. Os estandes tomaram conta da Associação Rural de Pelotas. E se engana quem pensa que as atividades aqui, são voltadas apenas para o público rural. Teve também muita gente da cidade visitando e tendo contato pela primeira vez com esse tipo de evento. Então, realmente, a gente vê que o público urbano, ele vem para conhecer, para ver. Fazemos um esforço grande para que seja gratuita a entrada durante toda a semana, de segunda a sexta. Temos também festival de food truck, temos várias estruturas que foram feitas para que as pessoas também da cidade possam vir e conhecer a realidade do campo. Entre leilões e lançamentos, 70 mil pessoas ainda devem passar por aqui. E a expectativa é que todo esse evento movimente 30 milhões de reais. Incluído na programação estava o Agroideias, um espaço para falar sobre o futuro da agropecuária regional. O pesquisador da Embrapa, Adalberto Miura, aponta para o Lúpulo, uma planta que fornece um extrato utilizado como um dos principais componentes da cerveja. E a venda parece promissora em relação à crescente aparição de cervejarias artesanais no país. Porto Alegre tem 35 cervejarias artesanais. De um total de 889 cervejarias no país. Em outro espaço da feira, o assunto eram os bovinos. Enquanto nas premiações de Gado Jersey a Embrapa ganhava nas categorias de Campeã Leiteira e Grande Campeã, produtores e técnicos se reuniram para falar sobre o leite, destacando as principais mudanças nos últimos anos da cadeia de laticínios no Rio Grande do Sul. Com a chegada da tecnologia em campo, os produtores precisam acompanhar o ritmo. E a gente vem buscando a profissionalização, buscando sempre melhorar a tecnologia, melhorar a produtividade, buscar formas da vaca, que é o nosso principal patrimônio, ter uma condição de conforto, ter uma condição de saúde, evitar essa vaca que ela passe problemas com sol quente, com barro, uma série de problemas, e uma alimentação adequada, com que ela consiga expressar todo o potencial natural dela. E assim a gente consiga então ter uma viabilidade na atividade que hoje está cada vez mais competitiva. Arquibancada cheia. Os leilões da raça Angus atraíram possíveis compradores e curiosos. E para quem não entende muito sobre raças bovinas, um cartaz no meio da feira explicava tudo. E se andando de cima para baixo pelos estandes, batesse aquela fome, o Pavilhão da Agricultura Familiar estava logo ali. Sob a coordenação da Emater, diversos alimentos foram comercializados com o objetivo de valorizar as marcas e produtos dos pequenos agricultores. Como esses morangos deliciosos que você está vendo aí na tela. Aliás, falando em morango, hora do lançamento da terceira festa municipal do morango e da sexta quinzena do pêssego. Os eventos oficiais serão em novembro e dezembro. Mas esse momento serviu para marcar o fim do reinado da antiga corte das festas, que passou o papel adiante para a nova realeza que vai assumir esse ano. Na cerimônia, a prefeita Paula Mascarenhas e outros representantes do governo estiveram presentes para apoiar os produtores. Um ponto importante citado por eles é a inclusão do pêssego em calda na merenda escolar do Estado. Esse é um ponto positivo para as escolas, as creches, as crianças aprendermos a comer o pêssego em calda e o produtor vai ter a fatia dele garantida na sua venda. E o lançamento da 30ª abertura oficial da colheita do arroz também foi destaque na programação da Expofeira. O evento, que acontecerá na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa entre os dias 12 e 14 de fevereiro de 2020, tem o objetivo de mostrar os avanços no campo orizícola. Essas boas práticas passam por manejo de solo, manejo de drenagem, por manejo de adubação, por manejo de fertilidade como um todo, manejo de pragas e também pela questão da genética. Nós vamos estar mais uma vez reforçando a participação das variedades materiais que temos já lançadas e materiais que serão lançados nos próximos anos. E se depois de ver todas essas atrações da Expofeira, Você ficou triste por não ter ido? Não fica assim não! Ano que vem, tem mais! Na Seasa de Porto Alegre, essa semana se destacou em alta o morango vendido a R$ 12,00 o quilo com aumento de 20% e o pé de alface vendido a R$ 0,58 com aumento de 16%. Em baixa se destacou a vagem vendida a R$ 5,00 o quilo redução de 23,08% e o tomate caqui longa-vida vendido a R$ 1,75 o quilo com queda de 22,22% No próximo bloco, receita de bolo de banana feita com alunos da APAI do litoral norte do Rio Grande do Sul. Tchau! 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 Tchau!